Olá, hoje eu estou aqui, final do Master Class em Hipnose Conversacional com Miguel Coco. Estou bem feliz, o dia foi bem proveitoso. Eu percebi que a turma aproveitou bastante. Recomendo para você, quando ver o anúncio do próximo curso, faça parte. Tenho certeza que você vai gostar da simplicidade que ele ensina e da riqueza de detalhes para que você possa utilizar a hipnose tanto no seu consultório quanto na sua vida diária, na sua comunicação. Miguel, show de bola e vale a pena você estar aqui, tá bom? Abraços hipnóticos!